Hoje vamos falar sobre almas gêmeas, sejam muito bem vindos ao canal, eu quero dar as boas vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e para o seu coração. O relacionamento de almas gêmeas é aquele em que você está envolvido com alguém com o qual você tem uma ligação espiritual. E essa ligação pode ou não decorrer de vidas anteriores, que os dois passaram juntos. O que caracteriza realmente a relação é que as almas dos dois estão ligadas. Uma pessoa pode ser a alma gêmea de outra com quem não trava um relacionamento romântico. Por exemplo, eu tenho uma ligação de alma gêmea com a minha mãe e até mesmo com a minha irmã. E é bastante importante ter esse tipo de amizade, especialmente se você não estiver romanticamente envolvido. Muita gente tem belas ligações de alma gêmea. E eu vou dar um exemplo bem prático aqui, como com um gato ou com um cachorro. Os bichos de estimação atuam como uma espécie de polo ou ponto de equilíbrio. Quando você está só, sem um relacionamento, é bom ter um animal com esse objetivo. Os animais podem atuar também como um degrau intermediário no processo de manifestação de um relacionamento. E existem outros tipos de relacionamentos. A quarta categoria de relacionamentos, por exemplo, engloba relações com as pessoas com quem você partilha muitas coisas boas, mas nas quais não existe ligação no plano da alma. As pessoas que vivem esse tipo de relacionamento e que são orientadas a permanecer nele, mesmo não sendo uma relação que envolva almas gêmeas, devem saber que isso é plenamente normal. E será importante manter amizades com almas gêmeas? E agora nós vamos falar sobre os dois relacionamentos mais importantes. E o relacionamento mais importante da sua vida não é o que você mantém com o seu parceiro. As relações mais importantes da vida são as que você mantém consigo mesma e com Deus. A primeira e mais importante é a que você mantém consigo mesmo. E se você não age corretamente consigo mesmo, certamente irá projetar esse relacionamento errado em tudo ou mais na sua vida, incluindo Deus. Na verdade, o eu e Deus são a mesma coisa. Porém, antes de poder realizar plena e verdadeiramente este conceito, é preciso agir corretamente consigo mesmo. E o relacionamento com o parceiro vem em terceiro lugar. Se isso não ficar claro para você, certamente irá passar por algum tipo de sofrimento. E o perigo aqui é buscar completar-se em outra pessoa, em vez de procurar sentir-se completo consigo mesmo e com Deus. E se você não fazer isso, você transforma seu relacionamento numa espécie de vício amoroso. E este é o quarto vídeo da série Mônadas. E se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, eu vou deixar o link na descrição para você acompanhar tudo sobre esse assunto. E se você gostou e não é inscrito ainda no canal, inscreva-se! Clique no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, porque tem muitas! Curta, compartilhe! Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão é muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal. Gratidão por apoiar e por acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Gratidão de coração! Gratidão de coração! Gratidão de coração! Gratidão de coração!